Mais líder do que nunca mais, para o lugar mais alto do pódio, ele vai precisar a morte. E esse é o que ele sabe, o ar da tapa. Aí sim! Parabéns a todos! Essa foi a categoria da Tijão! A chave, 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 a chave! Aí sim! Parabéns a todos! Pega seus tufões! Parabéns a todos! Parabéns! Parabéns! Parabéns a todos! Construção! Aplausos As brancas Aplausos 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 Para os todos, para os todos. Para os todos, para os todos, para os todos. Para os todos, para os todos. 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 Para os todos.